Antes de continuarmos o conteúdo, que administraremos na manhã de hoje, nós vamos repassar os conceitos que finalizamos na tarde de ontem para que nós entendamos bem o que é o propósito existencial e refletirmos um pouco mais sobre os objetivos existenciais. Nós vimos que o mentor Honório coloca na sua dissertação sobre a pedagogia reflexiva e a prática das virtudes no lar e no centro espírita que todos nós temos um compromisso de buscar o sentido existencial. O sentido existencial é o conjunto formado pelo equilíbrio existencial, propósito existencial e objetivos existenciais. dar um sentido profundo à própria vida. Isso é o que significa sentido existencial. E esse sentido existencial é o sentido do espírito imortal que somos. O espírito imortal, por meio da lei da reencarnação, renasce quantas vezes forem necessárias no corpo físico, venha o corpo físico, o renascimento neste e em outros planetas, até a completa purificação enquanto espírito imortal, se tornando um espírito crístico, um espírito puro. A cada existência, nós não renascemos para nos divertir como muita gente pensa, para gozar as delícias do corpo como muita gente ainda pensa. Associada à lei da reencarnação, existe a lei do esquecimento. A lei do esquecimento é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Porque se nós reencarnássemos e lembrássemos de tudo aquilo, os desmandos praticados nas várias existências, todo comprometimento seria enlouquecedor, uma existência assim. Então, Deus, sabiamente, quando nos remete a uma nova reencarnação, nos proporciona esse esquecimento, para que, esquecendo o passado, nós possamos ressignificar o presente, as ações presentes em prol de um futuro melhor, aprendendo com o passado. Esse esquecimento nunca é total. Nós temos as intuições, nós temos a intuição do contrato espiritual que nós assinamos antes de encarnar. O nosso anjo de guarda nos acompanha o tempo todo, nos oferecendo as lembranças necessárias daquilo que é possível nós lembrarmos do nosso passado, e que vai ser benéfico para nós, e as lembranças das promessas que fizemos. Isso que o mentor Honório tem nos ensinado nas suas obras, particularmente, os dias felizes, ele tem duas mensagens que abordam isso. A mensagem de contratos espirituais, que nós já comentamos, e uma outra que ele fala exatamente das questões do nosso passado, que nós temos as intuições, e o anjo de guarda nos trabalha em momentos específicos, para despertar em nós a necessidade do desenvolvimento das virtudes. Todo o foco dos benfeitores espirituais é no desenvolvimento das virtudes. Que nós nos tornemos pessoas mais virtuosas, mais saudáveis espiritualmente. Então, isso tudo se chama sentido existencial. Qual é o sentido maior de eu estar encarnado no corpo? Na educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes, É fundamental tanto que, tanto pais quanto evangelizadores, estarem plenamente conscientes do sentido existencial. Porque se eles próprios, pais, evangelizadores, não estiverem conscientes do sentido existencial, o que eles poderão passar para os seus filhos ou os seus evangelizantes. Vão passar noções vagas que a doutrina espírita oferece, os pais nem se ocupam da questão da educação moral e espiritual dos seus filhos, e nós temos uma sociedade doente como nós estamos acostumados já. Mas não é para que seja assim. Todos esses conceitos já estão aí há muito tempo. E nós teimamos em permanecer ignorantes. Aqueles que têm a oportunidade de superar a ignorância, teimam em permanecer ignorantes. Tudo devido à preguiça moral que já comentamos ontem. Podemos, sem sombra de dúvida, podemos. Não nos convém. O mau uso da lei de liberdade vai produzir para nós muito sofrimento. Nós vimos claramente no texto da mentora Joana de Ângeles. Quando nós não nos dispomos à prática do amor, a realizar, a exercitar as virtudes que nos competem, o resultado é a dor. Como o espírito rebelde se recusa ao amor, quando vem a dor ele vai recusar mais ainda. E ele transforma cada vez mais a sua vida em um poço de sofrimento, até que ele se canse de sofrer. A proposta dos mentores Emiliana do Sena e Honório nesse seminário é que nós tomemos tento para realizar as ações que nos cabem diante da vida. Não se engana a consciência. Nós podemos tentar fazer de conta que não é bem assim, que é muito rigor, que as coisas não são bem assim. Muitas vezes a gente não verbaliza isso, mas lá no fundo existem objeções que nosso ego nos passa. Ah, mas será ou objeções ou indagações duvidosas. Será que realmente as coisas são assim? Nós já temos na literatura espírita demonstrações, provas, depoimentos suficientes para não duvidar mais. A dúvida por sistema é fruto da preguiça moral. Podemos continuar preguiçosos morais? Podemos. Ninguém vai nos obrigar a evoluir. Nunca. Nunca um Espírito superior vai chegar, você é obrigado a seguir por esse caminho. Jamais. Isso não é próprio deles. Eles passam as experiências deles, passam o conhecimento deles e nos aguardam. Quando nós estivermos sofrendo, eles vão sentir compaixão de nós, vão fazer todos os esforços que eles podem para nos socorrer, mas não poderão criar virtudes dentro de nós. Eles convidam, convidam, convidam. Continuarão convidando, mesmo que nós nos neguemos ao convite. Tudo que nós vimos no dia de ontem são convites propostas para uma nova evangelização infantil-juvenil, nova mesmo, não de faz de conta, mas de verdade, porque a gente pode fazer de conta colocando uma nomenclatura naquilo que não é a pedagogia reflexiva, fazendo de conta. O termo reflexivo não é um processo de faz de conta, é algo realmente evolucionário. Evolucionário porque parte-se daquilo que já existe, mas vai além, e não ficamos focados no passado, porque fizemos sempre assim, vamos fazer sempre assim. Se a humanidade pensasse assim, nós não evoluiríamos, estaríamos sempre com o pé no passado, e não no presente em direção ao futuro. Então, o convite dos nossos mentores é esse. Ontem nós demos toda a base do que significa esse convite, e hoje estaremos aprofundando nas questões interiores, tanto de pais quanto de evangelizadores. Sem disposição de mergulhar profundamente nessas questões interiores, ninguém dá aquilo que não tem. Só se dá aquilo que tem. Então, é o convite dos mentores. Então, voltando à questão do sentido existencial, ele é fruto, o sentido existencial fruto da harmonia entre o equilíbrio existencial, o propósito existencial, e os objetivos existenciais. Nós estamos vendo essa figura que nós trabalhamos no final da tarde de ontem, só recordando, existem três grandes valores que norteiam o espírito encarnado. Fazer, o ter e o ser. O fazer e o ter são valores horizontais, ligados às circunstâncias próprias da vida material, da vida corporal. O ser é o permanente do espírito imortal que somos. Nos acompanham por toda a eternidade os valores do ser. Os valores do fazer e do ter são sempre transitórios. Uma hora nós estamos ocupando determinados valores, outra hora nós estamos com outros e vamos, sendo convidados, a passar por várias experiências circunstanciais, cujo objetivo é desenvolver o ser existencial, o ser essencial, que é o espírito imortal. É para isso que estamos no corpo. Não é para se divertir, para usar droga, fazer sexo, e fingir que estamos vivos. Ainda antes de vir para cá, passamos em frente de um bar, era uma quinze para as oito e vimos uma cena chocante, jovens na faixa de dezoito, dezenove, vinte anos, dançando freneticamente às quinze para as oito da manhã. Com certeza passaram a noite nesse frenesi todo. Dia claro, só não estava com sol por causa da chuvoso o tempo aqui em Cuiabá, mas é uma realidade muito triste que nós vemos hoje em dia com os nossos jovens. Não que seja proibido se divertir, mas viver para se divertir é uma coisa. Divertir de vez em quando como um espairecimento, como nós estamos vendo aqui atividades de lazer no nível do fazer, faz parte da vida. Mas nunca lazeres que sejam em detrimento do espírito imortal, do ser essencial que somos. Quando o espírito utiliza qualquer recurso no nível do fazer e do ter, em detrimento do ser que ele é, ele está no movimento de desequilíbrio existencial. é o que nós falamos ontem, inclusive com vários exemplos. Todas as vezes que ele se movimenta no nível do fazer e do ter buscando objetivos existenciais e o objetivo existencial será sempre aquela ação circunstancial que está em harmonia com o ser existencial ou ser essencial, que é a mesma coisa. Aí o que acontece? O espírito estará em equilíbrio existencial. O sentido maior da vida é nós buscarmos esse equilíbrio existencial. Isso deve ser passado para crianças e jovens nas nossas evangelizações, na nossa convivência, no dia a dia, na família, porque, caso contrário, nós despejamos conceitos moralistas ou moralizantes sem sentido existencial. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Como os próprios adultos que passam esses conceitos, muitas vezes, decoram o conceito e passam. A gente vê muita gente no movimento espírita que passa conceitos sobre a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, as leis divinas de modo geral. Tudo teórico, porque na hora que acontece qualquer coisa no nível das circunstâncias que convida a pessoa a se afirmar como ser espiritual, a pessoa treme nas bases. Ela treme nas bases porque aqueles conceitos estão apenas no seu intelecto. Eles não estão internalizados no nível dos sentimentos e muito menos no nível da vivência. Então, por exemplo, desencarna um ente querido, aí o evangelizador se descabela como se fosse a coisa mais horrível do mundo. Acontece uma doença com ele ou com os seus, ele se desespera como qualquer outra pessoa que não tem os conceitos que ele mesmo passa teoricamente. Se é pai espírita, mãe espírita, a pessoa vive com os nervos da flor da pele porque tem medo do que pode acontecer com seu filho e entra no estado de preocupação, de desespero, exatamente porque não reflete as questões existenciais da vida. Não reflete sobre a previdência divina e a providência divina. Tem gente que nunca ouviu falar dessa tal de previdência divina. Nem sabe o que é. Muitos conceitos que os mentores do Projeto Espiritizar têm nos ensinado, muita gente no movimento espírita não sabe. Não leem as obras, não estudam, não conhecem e vão ficando na mesmice de sempre. Esses conceitos devem ser internalizados por todos nós para que nesse sentido existencial profundo nós tenhamos realmente o que oferecer. Nós tenhamos conteúdos para educar de fato e não instruir. O Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 o Cristo Consolador ele fala espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos eis o segundo muita gente pega essa instrução que o Espírito de Verdade fala e literalmente instrui e aí temos os centros espíritas instrutivos com as evangelizações infantil-juvenil instrutiva e estudo sistematizado instrutivo só que nós esquecemos do primeiro verbo que o Espírito de Verdade diz espíritas amai-vos e instruí-vos amor e instrução somados amor e instrução somados se chama educação no sentido que nós trabalhamos ontem o dia inteiro não a educação formal dos livros isso é instrução a educação moral do espírito imortal a educação de consciências que a mentora Emiliana do Sena faz na sua proposta essa é a proposta do Espírito de Verdade que é Jesus essa mesma mensagem está em o livro dos médios assinada por Jesus Kardec faz até um comentário muito profundo ao final dessa mensagem está em dissertações espíritas lá no final do livro dos médios e ele reproduz a mesma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo assinando o Espírito de Verdade porque o Espírito de Verdade de Jesus é o mesmo Espírito então é uma proposta do Cristo a educação de consciências o que o Espírito Emiliana do Sena e o Mentor Honório apenas nos recordaram a proposta do Cristo instrução com amor profundo para que o Espírito imortal possa se transformar num ser melhor essa é a proposta a começar por nós mesmos pais e evangelizadores se não começar por nós mesmos impossível oferecer ao outro aquilo que nós não estamos nos dando porque você só dá aquilo que você tem tenhamos plena consciência disso por isso toda essa reflexão que faremos na manhã de hoje para que nós possamos tomar tento e fazer aquilo que muitos de nós temam e adiar adiar para para a próxima existência não é uma boa decisão podemos até fazer mas não é porque nós estamos diante de uma proposta muito profunda do consolador prometido por Jesus e lembremos sempre nós que estamos sendo convidados a trilhar os caminhos do consolador somos trabalhadores da última hora convidados ainda ainda não somos os escolhidos nós somos convidados a sermos trabalhadores de última hora e o trabalhador de última hora não é aquele que vai no centro e faz alguma coisa simplesmente no nível puramente circunstancial o trabalhador de última hora é aquele que trabalha no nível existencial sempre e ao se trabalhar no nível existencial repassa tudo aquilo que está trabalhando no nível existencial nas várias circunstâncias de trabalho que tem dentro do movimento espírita repassa nas circunstâncias em família vejamos que a família está aqui no nível do ter e não do ser família circunstancial repassa na família aquilo que está vivendo existencialmente então essa é a proposta nós vimos no seminário de janeiro projetos iluminativos faz parte do projeto iluminativo de jesus para as nossas vidas para toda a terra podemos recusar esse convite podemos e a recusa se dá de várias maneiras existe a recusa que o mentor honório nos ensinou que a recusa tormentosa que aquela recusa em que a pessoa deixa o movimento espírita deixa a doutrina para viver o mundo ela é tormentosa porque consciencialmente vai ser muito grave para a pessoa que fizer isso mas existe uma recusa mais ampla mais profunda e mais atormentadora é a recusa ou deserção atormentadora a deserção ou a recusa atormentadora de servir ao consolador é aquela em que a pessoa permanece na tarefa mas criando os obstáculos para a tarefa se recusando a realizar a proposta de Jesus na tarefa atrapalhando o trabalho a ser feito realizando ações que não deveria realizar a pessoa permanece só que servindo de tropeço ao avanço do consolador é muito mais grave do que a outra aquela que ela pessoa deserta saindo do movimento é grave mas aquela que ela deserta permanecendo no movimento e deserta do que deserta do projeto iluminativo de Jesus que os espíritos superiores são os intermediários para trazer a terra existe no caso da evangelização infantil juvenil toda uma proposta dos benfeitores nós na nossa federativa estamos sendo convidados a ela podemos de uma forma atormentadora recusar o convite podemos mas não nos convém recusar esse convite porque o nível de sofrimento que teremos por essa recusa vai ser muito grave para as nossas consciências então em síntese nós temos os valores verticais que são os existenciais é tudo aquilo que diz respeito a nossa existência como espíritos imortais são os valores permanentes atinentes ao ser consciencial resulta da nossa evolução na vertical da vida na qual buscamos elevar gradualmente a nossa consciência esse é o grande propósito do espírito imortal evoluir na vertical da vida se nós ficarmos focados nos valores horizontais nós perderemos essa oportunidade reencarnatória de evoluir dentro daquilo que nós nos comprometemos no nosso projeto autoiluminativo os valores horizontais são circunstanciais é tudo aquilo que diz respeito às várias atividades que fazemos e relativo ao que temos são os valores transitórios utilizados pelo ser consciencial ser consciencial ser existencial e ser essencial é a mesma coisa é o espírito imortal na sua essência utilizados pelo ser consciencial em seus objetivos existenciais então nós temos no corpo físico o objetivo de nos tornarmos melhores pela prática das virtudes esse é o grande propósito do espírito cada espírito traz uma uma nuance específica do seu propósito mas em síntese é desenvolver virtudes praticar virtudes no mundo físico nós temos uma série de experiências de desafio que não acontecem no mundo espiritual e essas experiências de desafio transitórias mas muito importantes para que nós desenvolvamos objetivos existenciais e com esses objetivos existenciais nós cresçamos no nível do vertical do ser existencial ou do ser consciencial esse é o grande objetivo da vida é o sentido existencial a cada reencarnação trazemos determinadas necessidades de sublimação de emoções egóicas para transformá-las em virtudes essenciais cada indivíduo traz portanto seu propósito existencial particular aqui nós vamos adentrar o conceito de propósito existencial então nós temos objetivos existenciais que se dão nas várias circunstâncias da vida propósito existencial é o propósito do espírito imortal que somos todos esses conceitos existem no livro vozes alerta e dias felizes se nós estudarmos com atenção as propostas síntese do mentor honório nessas duas obras nós vamos aprofundar muito nessas questões verticais da vida são duas obras não para serem lidas simplesmente para serem estudadas minuciosamente ponto a ponto porque são mensagens sínteses do sentido existencial da vida todas as mensagens não dá para escolher qual é a mais importante todas elas trabalham objetivos existenciais e propósito existencial o tempo todo basta ter olhos de ver e estudo e disposição para estudar as nossas obras particularmente sem fazer autopromoção mas porque nós estamos em sintonia com o mentor elas já descem as minúcias de uma linguagem mais própria para o leigo em psicologia para que nós possamos implementar todo o conteúdo que o mentor tem trazido e a mentora Joana de Angeles também nós estudamos a obra delas há mais de 30 anos e o objetivo é tornar factível o como fazer nós vamos descendo minúcias por exemplo esse livro que acabou de ser lançado energia dos chakras e o poder terapêutico da fé da meditação e da oração nós trabalhamos minuciosamente como você desenvolve a fé convicta como como mesmo beabá isso depois isso depois isso depois aquilo como meditar e a meditação própria para nós ocidentais a meditação do discernimento como você pode aprender a discernir o que você pode e deve daquilo que você pode mas não deve e a oração qual é o sentido da oração o que é oração egoica o que é oração essencial como que nós oramos egoicamente que é uma pseudo oração como nós oramos essencialmente a oração na vertical da vida então as obras que nós temos escrito são semi-mediúnicas o mentor passa muitos conceitos e nós trabalhamos esse conceito na apresentação das obras nós declaramos isso as obras passam por nós mas não são nossas são desses espíritos que nos tem tutelado e nos auxiliado a entender o sentido disso na nossa vida e trabalharmos essencialmente desenvolvendo o nosso propósito existencial e os objetivos existenciais trabalhando cada vez mais para estarmos equilibrados e a vida tem um sentido profundo uma forma de se refletir qual é o propósito da atual existência é analisar qual é a nossa principal dificuldade emocional uma vez conhecida essa dificuldade o propósito será desenvolver a virtude que a transmuta então muita gente fala mas o que que esse tal de propósito o mentor honório numa das mensagens aliás a mensagem propósito existencial no livro de dias felizes ele fala o que é o propósito você tem por exemplo uma tendência muito grande a mentira a mentir mentir para você mesmo e para os outros então vamos a principal dificuldade dessa pessoa é com a mentira qual será o seu propósito existencial desenvolver a virtude da verdade ser verdadeira autêntica consigo mesma e nas circunstâncias com as outras pessoas o que vai acontecer nas várias circunstâncias da vida porque que nós a nossa vida é provacional e expiacional expiações são as dores que nós trazemos por ter falido no passado e as provações são as várias circunstâncias em que o espírito é provado e ele é provado onde? naquilo que ele tem de maior dificuldade então essa pessoa ela vai estar o tempo todo sendo convidada a ressignificar a mentira desenvolvendo a verdade uma pessoa por exemplo que tem uma tendência a culpa muito grande o tempo todo ela vai ser convidada a desenvolver duas virtudes autoconsciência e autoperdão e assim por diante então percebendo a nossa principal deficiência você já sabe qual será o seu propósito desenvolver a virtude que transmutará ao longo do tempo essa transmutação pode acontecer numa única existência ou levar várias existências para que você transmute o autoconhecimento é a base a maioria das pessoas que fogem do autoconhecimento nem tem noção do qual é o seu principal problema é fazer aquilo que Santo Agostinho já dá toda a orientação na questão 919-A passar em revista ele dá toda agora tudo isso essa técnica do discernimento nesse livro que acabou de sair que fala da meditação nós ensinamos todo um método já com o conhecimento psicológico que nós temos para facilitar isso para as pessoas mas o grande problema nosso é a preguiça moral fazer tudo isso dá trabalho reconhecer as nossas limitações dá muito trabalho fazer esforços de passar em revista as suas dificuldades dá trabalho então a maioria está deixando o trabalho para a próxima encarnação e muitos deixam esse trabalho interior que é individual e intransferível porque estão trabalhando tanto no movimento que nem tem tempo de cuidar dessas coisas como se fala estudar profundamente questões da vida não tem o tempo tem que trabalhar tem que fazer tem que fazer tem que fazer lembremos que o fazer é valor horizontal não substitui o ser os valores do ser que nós somos convidados tomemos tento enquanto é tempo o propósito existencial é com os outros com a humanidade ou é consigo mesmo o propósito existencial é sempre consigo mesmo nunca com os outros objetivos existenciais que são com os outros objetivos existenciais são os valores horizontais da vida a nossa relação com o outro é horizontal o propósito existencial é uma relação conosco essência divina e com Deus que nos criou para a felicidade então é algo na vertical da vida e não na horizontal lembra do exemplo que nós demos ontem ser um bom pai é um propósito existencial não não é um propósito existencial é um objetivo existencial é nosso na pergunta que o Adriano fez ele é um objetivo existencial para que você seja um bom pai é necessário que você desenvolva o seu propósito existencial se tornando uma pessoa mais virtuosa ser uma boa mãe é um objetivo existencial para ser uma boa mãe só cumprindo o propósito existencial senão você não vai ser uma boa mãe você pode até cercar o seu filho de carinho de tudo de coisas mas não será uma boa mãe porque você não desenvolverá junto com seu filho a prática das virtudes porque você não terá o que dar a ele no nível profundo então o propósito existencial é aquilo que existe de mais profundo no ser que é ele com ele mesmo desenvolvendo as virtudes por exemplo uma pessoa que nutre insegurança em várias circunstâncias o seu propósito existencial será desenvolver o ser consciencial tornando-se uma pessoa mais autoconfiante para isso ela desenvolverá a virtude da autoconfiança que é o valor vertical nas várias circunstâncias da vida valores horizontais ficou mais claro com esse exemplo então nós temos sempre o espírito encarnado vai lidar sempre com valores horizontais e valores verticais cada circunstância da vida é um convite para que para que nós desenvolvamos os valores verticais no caso a principal virtude que é nesse exemplo autoconfiança mas como as virtudes elas se somam elas não são isoladas para desenvolver autoconfiança a pessoa vai ser convidada a desenvolver o sentimento de aprendiz desenvolver a humildade a mansidão então é uma somatória de virtudes em que ela vai são as virtudes que nós chamamos de satélites por falta de outro termo satélites daquela principal da existência então ela tem uma virtude principal mas não é possível desenvolver virtude isoladamente ela vai se tornando mais virtuosa no todo a partir daquele foco específico mas o foco dela será especificamente aquela virtude porque as suas provações estão no sentido daquela virtude então o tempo todo ela vai ser provada na sua autoconfiança então o tempo todo qual é o movimento dela? ficar insegura mas aí ela lembra eu tenho propósito existencial de desenvolver autoconfiança eu posso me entregar a insegurança nessa circunstância aqui ou eu posso fazer esforço para transmutar e aí os esforços como fazer isso surgiremos as obras do projeto espiritizar que é muito detalhe para ser colocada num seminário só há uma possibilidade dela obter êxito utilizar a da vontade em sintonia com a vontade divina cumprindo as leis morais por meio da elevação de pensamentos e desenvolvendo sentimentos virtuosos então por isso que o propósito existencial ele está sempre na vertical da vida objetivos existenciais na horizontal da vida então vertical da vida o espírito com ele mesmo em essência e o espírito com Deus coadjuvando a sua vontade com a vontade divina o seu pensamento com o pensamento divino o desenvolvimento das virtudes em si mesmo em sintonia com a suprema virtude no universo que é Deus então esse é o trabalho que nos cabe enquanto espíritos imortais que somos agora vendo num gráfico para facilitar ainda mais a compreensão nós temos aqui o núcleo central o espírito imortal com o seu propósito naquela existência corporal então temos o propósito existencial aqui no centro o propósito existencial vai ser desenvolvido no nível pessoal no nível familiar no nível do trabalho profissional e voluntário no nível social e relacional então nós temos as várias áreas as várias circunstâncias em que nós teremos os testes as provas para que para desenvolver o propósito existencial temos uma série de circunstâncias da vida própria da vida corporal porque o espírito não evolui só na dimensão espiritual se na dimensão espiritual também é possível a evolução porque existem questões que só no corpo físico nós vamos provar ontem nós demos um exemplo o trabalho profissional se não existisse uma coisa chamada fome muita gente não trabalharia profissionalmente como existe uma coisa chamada fome e morre-se de fome tem a gente que só sai de casa para trabalhar porque caso contrário morreria de fome então o espírito naquela área ainda necessita de um aguilhão que é a fome para trabalhar isso para desenvolver a virtude várias virtudes que somos convidados a desenvolver no trabalho profissional paciência tolerância humildade é um rol de virtudes família e muita gente que se não não fosse por questões várias deixaria a família entregue ao a seu a si mesma isso acontece muitas vezes com pais que abandonam afetivamente os seus filhos e só prover financeiramente porque existe algo chamado cadeia no caso no nosso país por exemplo se um pai tem filho e o filho tem o direito a uma pensão se o pai não pagar ele vai para a cadeia então ele só proverá para o filho o recurso porque senão ele vai para a cadeia então existem ainda muitas questões que a pessoa só faz por causa de um senão e na vida corporal é que ela vai aprender isso porque no mundo espiritual tem pensão para filho abandonado o espírito morre de fome ele pode parar de trabalhar não fazer nada ele não vai morrer de fome então por isso que existe a vida corporal mas para que para que nós cumpramos o propósito existencial que é puramente espiritual o espírito se tornando mais virtuoso sempre então isso tudo é muito importante que nós saibamos para poder junto com os nossos filhos junto com os nossos evangelizandos trabalhar na prática das virtudes porque caso contrário nós vamos chegar assim vamos hoje trabalhar humildade aí um adolescente pode perguntar para o evangelizador por que qual que é porque tem porque está lá Jesus falou que ele é humilde de coração e aí e fica dando círculos por que porque não sabe o próprio evangelizador não sabe por que que é importante desenvolver humildade agora se ele tiver noção de objetivos existenciais do propósito noções não conhecimento profundo porque noções vagas também não vai adiantar nada conhecimento de que existe um objetivo existencial um propósito existencial em que ele todos nós somos convidados a desenvolver virtudes nas várias circunstâncias da vida fica diferente ou não uma orientação nesse nível essa é a evangelização consciencial que a Emiliana do Sena propõe a criança o jovem saber por que ele é importante para ele aquilo que não é simplesmente porque alguém falou que é importante e pronto é assim e está acabado a doutrina espírita nós vimos lá no texto do mentor Honório ela deve passar por um processo científico o científico trabalha o porquê das coisas passa pelo filosófico existencial e o religioso a religião que nos religa profundamente a Deus porque nós sabemos o motivo pelo qual isso está acontecendo na nossa vida por que que é importante para nós isso nos religar profundamente a Deus não é para ter uma religião simplesmente para anestesiar a consciência não a gente tem que ter uma religião eu aprendi com a minha avó que a religião é uma obrigação do ser humano não é cabível isso dentro do movimento espírita ninguém é obrigado a ir a um centro espírita ninguém é obrigado a seguir a doutrina espírita nós somos convidados para que você aceite o convite de bom grado é necessário que você saiba o porquê aquele convite está sendo feito na sua vida é necessário que você saiba o sentido existencial daquele convite na sua vida então eu sei o porquê ciência eu sei o sentido existencial daquilo na minha vida aí eu me religo não por obrigação mas por prazer de estar o prazer espiritual profundo que é aquele sentimento de pertencimento que nós trabalhamos ontem que a pessoa vai sentir naquela ação ninguém a obriga ela se conscientiza não é a evangelização de consciência que a Emiliana do Sena coloca na sua mensagem não é a pedagogia reflexiva que o Honório coloca na sua mensagem então é essa proposta no caso do centro espírita no caso dos pais é viver isso na sua vida para que realmente isso seja repassado aos seus filhos não por achismo mas por consciência então toda proposta que está sendo feita é a proposta de ampliação do nosso nível de consciência cada vez mais elevando a nossa consciência para que tudo tenha sentido sentido existencial tudo vai passar por uma tríade do eu espírito imortal das leis divinas e Deus todos nós somos espíritos imortais em evolução o espírito imortal é convidado a dois fatores fundamentais entrega e ação entrega a Deus e as leis e as leis divinas ação nele próprio nós temos como mudar Deus olha Deus acho que o senhor não está muito eu acho que deveria ser um pouco diferente esse tal do livre-arbítrio aí sei não eu posso até eu sei usar meu livre-arbítrio mas meu filho não sabe não então é possível a gente falar isso para Deus para que ele mude a lei do livre-arbítrio para o nosso filho meu filho não sabe usar a lei do livre-arbítrio então caça a lei do livre-arbítrio para ele para que ele faça o que eu acho que é bom para ele tem como não tem como a gente mudar as leis divinas porque elas são sábias foram feitas para que nós cheguemos à felicidade por nossa própria conta então pais e mães onipotentes sossegam a sua onipotência porque nunca você vai derrogar a lei de liberdade para o seu filho é necessário que você ensine o seu filho a lei de responsabilidade desenvolvendo virtudes do discernimento virtudes do dever consencial é necessário que você ensine pela sua própria vivência essas virtudes então em vez de se desesperar de se preocupar aprenda a se tornar uma pessoa mais virtuosa de verdade porque a gente vê muito na espírita que fala teoricamente muito bonito mas na hora H duvida da providência divina duvida da previdência divina agora mesmo nós falamos do conceito de previdência divina vamos falar um pouco sobre isso porque tem a ver com este gráfico aqui o que é previdência divina alguém poderia dizer para nós previdência divina são as leis que Deus previdentemente nos colocou na nossa própria consciência questão 621 de o livro dos espíritos onde está escrita a lei de Deus na consciência Deus foi tão previdente que colocou na nossa consciência toda diretriz todo rumo seguro já está na nossa consciência leis divinas a providência divina o que é isso tem a gênese todo mundo deve saber qual é o que é a providência divina tem previdência com e e providência com o qual a diferença da previdência para providência o que é providência o que Kardec diz na primeira frase em a gênese na primeira linha a gênese subtítulo capítulo Deus subtítulo providência divina a providência divina é a solicitude de Deus para todas as suas criaturas definição de Allan Kardec no livro a gênese a solicitude numa linguagem evangélica em que momento Jesus fala da providência divina no principal momento que ele fala em várias vezes ele fala no sermão da montanha que parte do sermão da montanha olhai os lírios do campo olhai os pássaros dos céus então quando ele fala poeticamente de uma forma belíssima dos lírios do campo que não tecem nem fio e nem salomão com toda sua glória se vestiu como um deles olhai os pássaros dos céus que não plantam nem colhem e nem assim o pai os deixa morrer de fome ele está falando da solicitude do criador para todas as suas criaturas desde o lírio do campo pássaros nos céus e para nós que temos pouca fé o que fará por vós homens de pouca fé ele estava falando para os discípulos e para todos nós no futuro então essa é a providência divina o processo de entrega tem a ver com isso você se entrega a Deus que solicitamente nos atende em todas as necessidades todas sem exceção não precisamos duvidar que ah mas será que Deus vai me prover a dúvida que faz com que nós nos perturbemos podemos nos entregar claro a providência divina diz Kardec também a gênese não anula outro tipo de previdência qual é qual é a outra porque existe a previdência divina e uma outra previdência qual é a nossa a humana entregar-se a providência divina não é cruzar os seus braços não a Deus prover tudo então ele vai prover a alimentação para minha família ele vai prover tudo sem eu trabalhar sem eu fazer esforço não é essa providência muitas vezes nós desconfiamos da providência divina porque nós não estamos fazendo a nossa parte e se nós não fizermos a nossa parte Deus não fará a parte que nos cabe e aí vai faltar alguma coisa desde que previdentemente nós estejamos fazendo a nossa parte nós podemos nos entregar plenamente a providência divina então essa entrega a Deus e as leis entregarmos a previdência divina que são as leis sendo investigadas na nossa própria consciência o livro dos espíritos fala que nós trazemos as leis na consciência mas nós as esquecemos pelo tanto que nós valorizamos as questões egoicas e cabe a nós investigar essas leis onde que se investiga a lei divina gente onde que se investiga as leis divinas isso é como você você pratica as leis eu estou perguntando onde se investiga as leis investigação é aprendizado é o momento em que você vai lá examina a lei reflete sobre ela para internalizar a lei onde nós investigamos as leis na consciência não nós as esquecemos o conhecimento onde Vinicius isso que eu estou perguntando é buscando conhecimento mas onde na na quem na na caras no facebook onde no evangelho de jesus é o maior manancial das leis divinas que existe o evangelho de jesus onde que nós vamos aprender outro grande manancial para que nós entendamos as leis divinas as obras básicas kardecianas que vieram para complementar aquilo que jesus ofereceu no seu evangelho e para elucidar muitos pontos que ele colocou de forma alegórica é isso que os benfeitores dizem na questão 627 de o livro dos espíritos nas obras subsidiárias idôneas que estão em sintonia com o evangelho de jesus e com as obras básicas kardecianas hoje existem muitas obras em total de sintonia com as obras básicas e com o evangelho de jesus algumas muito bem elaboradas do ponto de vista da escrita mas que engana muitos incautos por aí então é necessário que as obras subsidiárias estejam realmente calcadas no evangelho de jesus e nas obras básicas kardecianas para que elas ensinem as leis divinas senão elas vão desinformar e vão nos afastar das leis divinas então a previdência divina é esse contato com as leis da nossa consciência e a nossa previdência será estudar profundamente essas leis mas aí o preguiçoso fala mas isso é muito trabalhoso só de pensar eu já dá preguiça dá vontade de deitar numa rede e dormir nós não estamos dizendo que não é trabalhoso pensar dá trabalho tem gente que acha que pensar dói né morre de medo de pensar porque acha que pensar dói porque só pode pensar refletir estudar buscar realmente investigar as leis dá muito trabalho não é possível derrogar a lei do trabalho é uma lei divina é uma das que nós somos convidados a nos submeter nós podemos até ficar murmurando ah mas é muito trabalhoso isso aí que ele está falando é muito bonito mas na prática não funciona podemos fazer isso ou não podemos não estou ouvindo o pensamento de ninguém viu gente eu não sou bruxo mas dá pra gente de tanto trabalhar com essas questões de tanto fazer terapia a gente vê isso o tempo todo as pessoas acham muito bonito acham muito legal interessante mas como dá trabalho não serve pra mim é muito bonito mas na prática não funciona na prática não funciona por preguiçoso porque ele não pratica pra quem não pratica e não faz esforços nada funciona o que vai funcionar é a sua preguiça moral então onde que nós vamos agir os que não são preguiçosos e os que são preguiçosos vão deixar pra próxima existência né aqueles que não querem deixar pra próxima existência onde que vão agir no eu espírito imortal para que serve a investigação das leis divinas para que que você vai estudar o evangelho com olhos de ver e ouvidos de ouvir como jesus ensina para que você vai estudar as obras básicas com olhos de ver e ouvidos de ouvir para que você vai estudar por exemplo uma obra de joana de anjo da coleção psicológica com olhos de ver e ouvidos de ouvir o vozes alerta e outros livros que abordam as leis divinas para que para cumprir as leis e como que você cumpre as leis agindo onde de que forma agindo em nós fazendo o que desenvolvendo virtudes então a ação que nos cabe é o desenvolvimento das virtudes cada lei divina nos convida a uma ou mais virtudes ontem nós falamos da lei de liberdade que nos convida a desenvolver uma virtude muito significativa e importante a virtude do discernimento para usar bem a lei de liberdade só é possível exercitando a virtude do discernimento para cumprir a lei de amor justiça e caridade por exemplo que virtudes nós somos convidados são três virtudes amor justiça e caridade né desenvolver as virtudes correspondentes para praticar a lei do dever que virtude nós somos convidados espírito lázaro paris 1863 evangelho segundo espiritismo o que que lázaro o que lázaro fala o dever é uma lei né que está na nossa consciência se é uma lei e lá ele está falando da virtude do dever existe também a virtude de dever e a lei do dever então as virtudes as leis divinas sempre nos convidam a desenvolver virtudes é dessa forma que se pratica a lei todos nós somos convidados a isso o espírito imortal em evolução também vai lidar com seus pensamentos com seus sentimentos e com a sua vontade pensamento sentimento e vontade produzem a nossa energia mental lembremos que o mentor Honório falou ontem naquele texto que nós estudamos ontem nós somos convidados a desenvolver pensamento sentimento e vontade para que nós possamos ser mais virtuosos então como que se dá isso pensamento nobre coadjuvando o nosso pensamento ao pensamento divino Deus pensa gente se Deus não pensasse o que ele faria pergunta número um do livro dos espíritos qual é a resposta o que é Deus qual é a resposta inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas inteligência para que para que serve inteligência para pensar então pensar não dói viu gente pensar se você elevar o seu pensamento o que que você está fazendo quando você leva o seu pensamento em oração por exemplo quando você tem um pensamento nobre você está coadjuvando o seu pensamento ao pensamento divino essa é uma ação importantíssima nós estamos desdobrando esse esquema aqui ó eu espírito imortal o que que você faz no espírito imortal então pegamos esse círculo aqui do lado esquerdo e desdobramos esse círculo em três círculos aqui o que você faz com o seu pensamento você leva o seu pensamento em oração você leva o seu pensamento ressignificando as suas crenças limitadoras você faz tudo isso para conectar o seu pensamento ao pensamento divino o pensamento divino vem da suprema inteligência do universo isso deve ser entendido por nós para que na prática nós passemos isso para os nossos crianças e jovens na família e no centro espírita se nós não entendermos como que nós espíritos imortais funcionamos tem como você passar ah mas está aqui na aulinha para falar isso isso e isso mas por que que você fala isso não sei mas está na aulinha é assim que funcionam as coisas por enquanto é assim se nós refletirmos profundamente é assim porque está aqui está escrito aqui aí eu passo quase que decorado isso desenvolve virtudes em nós e nos outros decorar conceitos se decorar conceitos tornasse o ser humano mais virtuoso ah então tem gente que decora a bíblia de ponta a ponta então viraria espírito superior só de decorar a bíblia basta decorar a bíblia virar espírito superior seria muito fácil não é assim são ações efetivas no espírito imortal então se eu não sei que eu tenho um pensamento e que esse pensamento eu sou convidado a conectar com o pensamento divino como que eu vou realmente desenvolver virtudes se eu não estou fazendo esforços para superar as minhas crenças imitadoras meus pensamentos ainda cheios de preconceitos cheios de ideias totalmente absurdas do ponto de vista do espírito imortal livro energia mental e autocura nós trabalhamos tudo isso como ressignificar pensamentos agora vamos para o sentimento Deus é sentimento gente o apóstolo João evangelista ele no seu na sua carta primeiro epístolo a João ele fala que Deus é amor Deus é amor? é amor é o que? pensamento ou sentimento? amor é a suprema virtude quando na Gênese bíblica fala que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança o que que esse versículo está tratando? do que? o que é o homem a imagem e semelhança de Deus? o que o homem fez? primeiro vamos refletir o que o fez? inverteu o valor né? aí Deus virou se Deus é o homem a imagem e semelhança de Deus Deus é um homem é o pensamento mágico infantilizado próprio para pessoas há 6 mil anos atrás era próprio isso fazer isso se existe a imagem e semelhança eu sou um homem tenho carne tenho rosto tenho cabelo então Deus virou um homem barbado velhinho porque Deus é sábio né? então só pode ser velhinho porque se fosse uma criança como que Deus criança? não cabe aí Deus virou um velhinho e esse velhinho não pode estar nu né? então puseram um manto todo rebuscado ali bem próprio lá dos princípios imagina Deus de sunga não daria certo né? velhinho de sunga sentado num trono não daria certo então criou-se todo uma forma humanizada de Deus é isso que está no livro de Gênesis da Bíblia? não vejamos a intuição profunda de Moisés quando psicografou né? esse conceito porque isso foi psicografado só que psicografava em tábua de pedra naquela época né? não tinha papel né? não tinha lápis papel, caneta mas o Moisés psicografou isso o que significa isso? imagem e semelhança de Deus se nós somos convidados a desenvolver virtudes para que? que serve o desenvolvimento de virtudes? para nos aproximarmos de Deus qual a questão do livro dos espíritos que aborda isso? questão 115 somos criados simples e ignorantes e a cada um de nós foi dada uma missão de conhecer a verdade para aproximarmos de Deus então para que servem as virtudes? para aproximarmos de Deus pelo conhecimento conhecimento começa onde? no pensamento no pensamento você pensa você reflete você analisa todas as vezes que nós buscarmos conectar os nossos pensamentos a motivos elevados aí entra a investigação da verdade no evangelho de Jesus nas obras kardecianas nas subsidiárias sérias o que que nós estamos fazendo? nós estamos elevando o nosso pensamento a partir da reflexão da verdade isso esse movimento é um movimento do que? não é de aproximar o nosso pensamento ao pensamento divino? então essa conexão profunda isso é desenvolver virtudes ou não? no nível no 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 senso da 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 virtude da palavra virtude virtude é o todo do processo se tornar uma pessoa mais virtuosa começa no nível do pensamento você elevando o seu pensamento quando você leva o seu pensamento em oração quando você leva o seu pensamento estudando uma por exemplo uma parábola de Jesus vendo as nuances da parábola refletindo psicologicamente na sua vida aquela parábola como é a proposta do mentor honório no projeto espiritizar que tem trazido várias interpretações da parábola das parábolas do evangelho que estão nas obras do projeto espiritizar quando você faz isso você está só trabalhando o seu pensamento só não você está estimulando o que dentro de você os sentimentos os sentimentos profundos sentimentos nobres do ser como que se chama esses sentimentos como que se chama virtudes são as virtudes do espírito imortal então quando você faz um trabalho nessa direção o que você está fazendo com você mesmo cumprindo o propósito existencial nessa conexão profunda com Deus na vertical da vida podemos dizer que Deus é a suprema virtude sim então se ele é a suprema virtude você está conectando você profundamente com a suprema virtude do universo vamos lá para a vontade agora seja feita a vossa vontade quem é que ensinou isso Jesus em quando no pai nosso sermão da montanha também sermão da montanha nos ensina a orar e nos ensina o pai nosso ensina que existe o que quando ele diz seja feita a vossa vontade o que que Jesus está ensinando implicitamente nessa fala que existe o que que existe uma suprema vontade não existe a suprema inteligência que gera o pensamento não existe a suprema virtude existe a suprema vontade não existe basta deduzir que seja feita a vossa vontade então existe uma suprema vontade para que nós desenvolvamos virtudes o que é necessário no nível profundo conectar a nossa vontade a vontade divina então conectar pensamento sentimento e vontade qual é a vontade de Deus para todos nós voltamos lá na questão 115 que sejamos plenamente felizes cada um foi dado uma missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si nesse conhecimento eles adquirem a pura eterna felicidade então a pura eterna felicidade é a vontade divina para nós quando nós estamos conectados com o propósito existencial com os objetivos existenciais nós estamos desenvolvendo essa vontade divina ou não? se nós estamos na vertical da vida conectados com Deus nós estamos submetidos a vontade divina não é isso que Jesus ensinou? para isso é pouca vontade da nossa parte que vai precisar? muita vontade por isso que nós falamos tanto da preguiça moral a preguiça moral é um processo de debilidade no nível da vontade porque quem é que não quer ser feliz levanta a mão mais uma vez uma enquete de novo ninguém levantou a mão significa que todos queremos ser felizes no nível do desejo todo mundo deseja agora no nível da vontade a preguiça moral não nos deixa trabalhar em função dessa felicidade a gente deseja mas nós queremos ganhar felicidade é dádiva conquista onde nós falamos dos dois elementos do universo dádiva e conquista o que Deus nos dá felicidade é conquista né o que Deus nos dá todas as oportunidades para que nós conquistemos a felicidade as várias provações que nós temos que nos convida a desenvolver virtudes são estorvos da nossa vida como muita gente pensa são o que convites para que você se torne uma pessoa mais virtuosa conectando o seu pensamento ao pensamento divino o seu sentimento a suprema virtude e a sua vontade a vontade divina quando você faz isso você se torna uma pessoa mais virtuosa ou não? se torna e se você se torna uma pessoa mais virtuosa a felicidade surge ou não? surge ela não precisa chegar naquela plena felicidade você já tem a felicidade relativa de estar cumprindo o seu propósito existencial então é essa ação que o espírito imortal é convidado a fazer nele mesmo isso é prática das virtudes no dia a dia na nossa vida como evangelizadores e pais para que nós possamos educar as crianças e os adolescentes a fazer o mesmo se nós não temos nem noção disso não sabemos o significado disso como que nós poderemos passar isso vejamos que nós estamos vendo desde ontem que prática das virtudes não é um processo simplesmente de dar nomes a sentimentos é todo um programa nós não vimos lá o mentor Honório sugerindo que é necessário um programa para a família da mesma forma que é necessário um programa para o centro espírita para que a evangelização infantil juvenil se centre nas questões existenciais da vida enquanto nós tivermos somente focados em conceitos que se passam instrutivamente para as pessoas nós não teremos verdadeiramente uma evangelização reflexiva mesmo que usemos o termo reflexivo vai ser só de faz de conta não adianta fazer de conta é necessário todo um programa e esse programa bem estabelecido com bases sólidas e as bases é o sentido existencial o equilíbrio existencial propósito existencial e objetivos existenciais desejo é tudo aquilo que você quer de bom para a sua vida você deseja ser feliz Jéssica? você deseja ser um espírito imortal cada vez mais côncio da sua responsabilidade? sim acho que todos nós desejamos isso senão não estaríamos no domingo de manhã no seminário com esse assunto todos nós desejamos agora o desejo é um movimento que pode ficar somente nele ou pode você tomar uma decisão e transformar o seu desejo numa vontade se você ficar apenas no desejo mas não fizer nenhum esforço para realizar o seu desejo ele se torna o que? a ação da vontade ou se fica uma mera fantasia? a mera fantasia então é o que acontece com a maioria das pessoas fantasiam coisas boas para as suas vidas mas não movem uma palha para realizá-las e fico esperando cair do céu esperando o médium porreta daqueles que muda a gente só de dar passe para resolver nós no movimento espírita já não acreditamos mais em milagres do ponto de vista racional porque tem muita gente buscando o médium para milagres resolver o problema deles de fora para dentro por exemplo se a federação espírita do estado do Mato Grosso em vez de estar promovendo o seminário como educar a criança e o adolescente para a prática das virtudes estivesse promovendo por exemplo uma ação do tipo um médium gordinho cheio de fluido vai psicografar vai dar passe vai curar vai fazer tudo que as pessoas querem daria para fazer nesse salão nem lá no multiuso que cabe 800 pessoas daria para fazer precisaria alugar um o Aicinto Alcantins no mínimo lá que cabe 30 mil pessoas acho que precisaria da Arena Pantanal acho que só lá que caberia o único lugar que nem inaugurou ainda precisaria estar alugando lá antes de terminar porque o que que acontece essa é a diferença do desejo e da vontade quem é que não deseja ser saudável todo mundo quem é que não deseja estar bem resolver os seus problemas seus conflitos existenciais todo mundo mas ainda a maioria espera resolver isso de fora para dentro mesmo no movimento espírita não é diferente e não são pessoas que não conhecem muita gente daqui com certeza fazem fila na porta de médios poderosos entre aspas que resolvem problemas é uma realidade que nós temos ainda no movimento espírita focado não na prática das virtudes mas em atavismos do passado que nós trazemos de religiões do passado que levamos para dentro do movimento espírita e queremos que as coisas sejam assim elas não são assim mesmo que a gente queira então desejo Jéssica é todo esse desejo vontade é você tomar a decisão e fazer todos os esforços no limite das suas forças para realizar aquilo que você deseja então você transforma desejo em vontade vontade é do espírito imortal desejo pode ser do nosso ego aliás ele é do nosso ego é o desejo de estar bem mas o bem fácil daquele que eu ganho o bem e não conquisto o bem e o movimento essencial é de conquista desse bem podemos dizer que a vontade ela é o elemento que vai nos produzir as virtudes sim vejamos que a vontade está aqui no ápice do triângulo dessa triade aqui é a vontade que direciona o pensamento e sentimento é a vontade a nossa conexão da nossa força de vontade com a força da vontade divina que vai fazer com que nós elevemos os nossos pensamentos e desenvolvamos as virtudes em síntese é isso então repetindo conexão da nossa força de vontade que a maioria mantém débil com a força da vontade divina para que nós possamos cada vez mais transmutar os nossos pensamentos as nossas estamos trabalhando para que espiritos os benfeitores dizem que as paixões o desejo está no nível das paixões as paixões decuplicam as forças está lá no livro dos espíritos se nós pegarmos o desejo de estar bem e tomarmos e tomarmos da decisão de fazer esforços esse desejo se transforma em vontade é esse o compromisso nosso de pegar o desejo que todo mundo tem tomar a decisão e fazer esforços para realizar aquilo que se deseja porque senão você entra somente na fantasia e não na idealização para tornar real aquele ideal que você quer que a vontade não pode ser egóica por exemplo a vontade que Paulo de Tarso Saulo de Tarso tinha de defender Moisés e para defender ele chegou até ao assassinato de Estevão e outras coisas mais do ponto de vista que nós estamos trabalhando no projeto Espiritizar de colocar uma palavra para cada ação cada cada questão do espírito imortal nós estamos fazendo a distinção entre desejo e vontade esse desejo egóico que Paulo que Saulo de Tarso teve realmente era um desejo do ego muito forte dele que ele colocou em prática dentro da nomenclatura que nós estamos desenvolvendo no projeto Espiritizar vontade é vontade essencial não dá para a gente colocar que seja uma vontade egóica um desejo egóico então ele tinha um desejo egóico de defender Moisés não de cultivar a vontade a verdade quando ele conhece Jesus aquele desejo egóico dissolve instantaneamente porque no caso de Paulo de Tarso foi isso que aconteceu o desejo egóico se dissolve instantaneamente e aí ele vai para uma vontade férrea e firme de não de defender a verdade mas de viver a verdade que Jesus é o modelo e guia então por isso nós vemos aquele homem que saiu para assassinar Ananias e muda completamente a sua vida e se torna o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos então essa é a diferença do desejo egóico que Saulo tinha em muito intenso e que ao se tornar Paulo ele busca essa vontade porque ele é um espírito muito resoluto e resolução é um caráter do espírito é uma virtude do espírito imortal só que o que ele fez enquanto Saulo ele perverteu a resolução canalizando para o desejo egóico as suas atitudes então o que é necessário necessário pegar toda essa resolução para desenvolver a vontade do espírito imortal na direção da vida a vontade todos nós a temos e nós podemos contaminar essa vontade com o movimento egóico na verdade é o que nós acabamos de falar nós estamos didaticamente colocando nomes para que do ponto de vista didático não hajam confusões todos nós temos pensamento sentimento e vontade esse o que nós estamos trabalhando que isso é um patrimônio do espírito imortal do ser essencial do ser existencial o ego que é transitório em nós mesmos pode sim contaminar pensamentos sentimentos e vontade nós acabamos de falar de Saulo de Tarso que teve a sua vontade os seus sentimentos e os seus pensamentos contaminados com o desejo egóico de defender Moisés agora essa contaminação ela é transitória em si mesma ela não é um processo que vai manchar o espírito imortal a essência divina ela vai apenas momentaneamente ficar contaminando ali então quando nós falamos de que o ser essencial ele tem um compromisso de conectar a sua vontade o seu pensamento e o sentimento com a vontade divina o pensamento divino e a virtude a suprema virtude de Deus que é Deus o que nós estamos falando nós estamos falando das questões essenciais da vida que jamais vão ser contaminadas pelo ego porque se fosse possível contaminar a essência pelo ego seria igual dizer que a sombra é capaz de dissolver a luz o ser essencial é sempre luz imagem e semelhança do criador é disso que nós estamos falando do âmago do nosso ser que é a imagem e semelhança do criador nesse nível não há contaminação alguma dá para entender isso gente dizer que o ser essencial pode ser contaminado por uma vontade egóica um pensamento egóico um sentimento egóico é ilusão é dizer que a sombra consegue dissolver um átimo uma fresta de luz não é o contrário se esse salão tiver hermeticamente fechado todo escuro e nós abrirmos uma frestazinha na janela não vai fazer diferença então a luz a sombra o ego é o nosso lado sombra não há nada que a sombra possa fazer para dissolver a luz é o contrário acontece que quando nós estamos no movimento egóico nós obstaculizamos o essencial foi o que Saulo de Tarso fez mas isso nós estamos querendo chamar didaticamente não de vontade de pensamento e de sentimento mas de desejo de crença limitadora e de emoções egóicas deu para entender a diferença só uma questão didática para que nós possamos por exemplo no caso da criança e do jovem que não é capaz tem uma limitações de abstração no caso da primeira infância total limitação a segunda infância e na adolescência ainda existem não existe uma capacidade total de abstração de abstração então se nós didaticamente pudermos ensinar as coisas de uma forma mais factível para o entendimento vai ser melhor para crianças e jovens para que desenvolvamos o propósito existencial em equilíbrio existencial é necessário é necessário conectar a nossa vontade a vontade divina o pensamento ao pensamento divino e o sentimento com a suprema virtude de modo a nos entregar o amor e respeito às leis divinas e agirmos desenvolvendo pensamentos elevados e sentimentos que expressam as virtudes essenciais da vida o que nós acabamos de refletir